E agora o nosso assunto é o programa Bolsa do Povo, do Governo do Estado, e nós vamos conversar com Cândida Rocha, ela é gerente de atendimento da Prodesp. Bom dia, Cândida. Bom dia, Gil, bom dia, ouvintes da Rádio Fanal. Cândida, qual é o principal objetivo do programa Bolsa do Povo? Gil, o Bolsa do Povo, ele foi criado aí com a retomada das atividades após a pandemia, buscando aí ajudar as pessoas que durante esse período entraram numa situação de vulnerabilidade social. O objetivo do programa é unificar diversos programas de transferência de renda e de outros recursos num único cartão ou centralizar as informações num único portal, para facilitar para a população localizar as informações dos programas, localizar, tirar dúvidas sobre os pré-requisitos. E aí, essa unificação traz para o cidadão uma facilidade para que ele consiga obter não só o recurso mais rápido, como as informações também. Dentro do Bolsa, a gente tem diversos programas, aí a gente chega até o final do ano com 18 programas, ligado às áreas de assistência social, trabalho, qualificação profissional, educação, saúde, habitação e esporte. Cândida, hoje, quantas pessoas são atendidas aí pelo programa Bolsa do Povo? Agora, em outubro, Gil, a gente fez o repasse para 560 mil pessoas. A gente tem a expectativa de, até o final do ano, atender a um milhão de pessoas e, em 2022, queremos chegar a dois milhões de pessoas aí ajudando, auxiliadas por esse programa. Você falou a respeito de um cartão, dessa unificação. Como que funciona, então, esse cartão, essa nova funcionalidade aí para os beneficiários? Então, o benefício, Gil, ele pode ser repassado por voucher ou por cartão. O cartão, hoje, você, para poder utilizar, você precisa fazer o desbloqueio e depois você utiliza como se fosse um cartão de débito, sacando nos caixas eletrônicos do Banco do Brasil ou fazendo pagamento direto nos centros comerciais, na padaria, na farmácia, nas lojas. E aí, o desbloqueio pelo portal é a novidade para que a pessoa nem precise acessar o 0800 para fazer esse desbloqueio. E como funciona esse pagamento, esse cartão? Como que a pessoa tem acesso? Como que eu posso, o cidadão de vulnerabilidade social, como que ele pode ter acesso a esse cartão? Olha, primeiro é importante dizer que, assim, que quem recebe por cartão recebe pelos correios. A gente faz a entrega pelos correios e aí precisa estar com o endereço atualizado, Gil, porque a gente tem casos de que o cartão está retornando para a gente porque o endereço não estava atualizado no Cade Único ou na nossa base de dados, né? Como é que faz essa atualização? Entra no portal, na área logada, coloca o CPF, na área logada significa colocar o CPF e senha e faz lá a atualização do endereço. Se tiver alguma dúvida com relação a isso, pode procurar os CRAS da região, o Centro de Referência de Assistência Social, que lá eles fazem atualização também. Os programas, eles são, para o cidadão saber se ele tem direito a participar, ele tem que acessar o nosso site, né? O bolsadopovo.sp.gov.br E lá tem as informações dos programas, tem quais são o perfil de quem pode participar, né? E já tem algumas inscrições, ó. Nesse momento está aberta a inscrição para o Acolha e Saúde, que são de estudantes da área da saúde, né? Para o Bolso Empreendedor e para a Educação Estudantes. São inscrições que estão abertas nesse momento. Agora, outros programas que não são feitos através de inscrição, somos nós que fazemos um cruzamento das informações do Cade Único com outros programas e informamos ao cidadão que ele tem direito ao benefício. Essa informação vai por SMS e por e-mail também. Então, qualquer pessoa, só para entender, qualquer pessoa que tenha cadastro no Cade Único pode ter o direito ao sistema? Pode ter direito. Não precisa só estar cadastrado no Cade Único, tá? Tem programas que não estão vinculados ao Cade Único. Na verdade, o melhor canal é o portal para ter as informações. E se não tiver qualquer dificuldade de acessar o portal, a gente tem o 0800-7979-800 para a pessoa tirar dúvida. Repete o portal para a gente, Cândida, por favor. bolsadopovo.usp.gov.br Cândida, outra curiosidade minha aqui. Você falou que quem tiver alguma dúvida também, os CRAS, os municípios têm os seus CRAS, e pode procurar o CRAS para esclarecer. Além do CRAS, o Poupa Tempo também auxilia ou no Poupa Tempo não trabalha nesse sistema ainda? A gente tem no Poupa Tempo, no aplicativo do Poupa Tempo, as informações para quem já recebe o benefício, né? Tem o acesso ao extrato, né? De saber se o valor já foi depositado ou não, e o acesso também às informações de cada um dos programas. Mas presencialmente, lá nos postos Poupa Tempo, ainda não. Ok. Mais alguma informação para você passar para a gente referente a esse programa Bolsa do Povo, do Governo Estadual? Eu acho que é importante a gente dizer dessa necessidade de ter acesso a essas informações através do site, porque várias pessoas têm possibilidade de participar dos programas e não estão buscando, por exemplo, os estudantes de segundo, de ensino médio, né? de escolas públicas aí. Venham participar do programa, tem vagas para vocês. Então, que as pessoas procurem, porque elas têm direito aí a esse benefício, e isso vai auxiliá-las. Está atrelado aos programas, Gil, cursos de formação, de cursos profissionalizantes, inclusive participação de trabalho em diversas áreas, em órgãos públicos, nas escolas. Isso vai fazer com que as pessoas tenham aí esse apoio para poder se recolocar e ter aí uma oportunidade de trabalho. Você rapidamente falar do Acolhe Saúde, quem pode participar, e do Educação Estudante também, quem pode participar. O Acolhe Saúde é um programa para estudantes de áreas da saúde, e ele pode participar, a inscrição é feita pelo site, tá? Termina amanhã esse ciclo do Acolhe Saúde. Qual outro que você perguntou? Desculpa, Gil. Da Educação, Educação Estudante. Da Educação Estudantes. Ele está aberto também, a inscrição vai até novembro. São estudantes do nono ano ao terceiro do ensino médio. Basta frequentar a escola, ter 80% de frequência, realizar aí uma prova lá do CAED e ter duas horas aí por dia nos cursos do Centro de Mídia. Então, é facinho para participar. Só vou pedir mais uma vez para você repetir o nosso portal, o portal para fixar aqui para os nossos ouvintes e amigos da internet. bolsadopovo.sp.gov.br Ok, nós agradecemos então a presença e a participação da Cândida Rocha, gerente de atendimento da Prodesp, que conversou com a gente aqui da Rádio Jornal de Indatuba a respeito do programa Bolsa do Povo. Muito obrigado, Cândida. Muito obrigada, Gil.